Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo Seja de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de concluir março Eu tô toda produzida assim, porque março foi o mês de comemoração pra mim Porque ontem, tô gravando esse vídeo dia 1 de abril, dia da mentira Ontem eu entreguei finalmente meu TCC para a minha banca Então assim, já atualizando vocês, entreguei meu TCC, finalizei tudo E agora eu tô montando os slides pra apresentação, que vai ser dia 15 E eu tô assim, ó Tá, então vamos lá, vamos começar por filmes e séries que eu assisti e que me distribuíram Eu tô com o meu Reading Journal aqui, porque eu mantenho tudo anotado aqui Eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal, então vou deixar nos cards E eu assisti coisas esse mês O primeiro que eu assisti foi a quarta ou quinta temporada de Peaky Blinders Eu não lembro agora qual que não saiu ainda, acho que é a quinta que não saiu Mas enfim, eu assisti a mais recente de Peaky Blinders E eu acho que a série perdeu muito a força, sabe? Eu acho que a série perdeu a força que ela tinha no começo Eu não sei se é porque eles não tem um segundo de paz nessa história Mas parece que emenda logo uma história na outra E sei lá, eu só acho que foi mais fraca, sabe? Tanto que eu tava vendo com um amigo meu E quando a gente terminou, nas outras temporadas a gente ficou Nossa puta merda, vamos pra próxima temporada agora E essa a gente ficou, ah, então tá Segunda coisa que eu assisti em março e que assim, eu tava esperando por esse momento Há muito tempo É o Snyder's Cut, a versão de Liga da Justiça do diretor Zack Snyder São quatro horas de filme Mas eu achei, assim, quatro horas impecáveis Eu adorei muito o filme, eu acho que Eu não tenho nada negativo pra falar sobre ele, sabe? E por último, vou até fechar porque eu não anotei aqui ainda Por último, esse mês Eu assisti um Dorama Eu nunca tinha assistido um Dorama Foi o primeiro realmente que eu assisti E assim, eu já fui atacada Direto com os dois O Dorama veio pra mim com os dois pés no peito Entendeu? Eu assisti Goblin E pra mim, ainda é assunto sensível Se você não me segue nas redes sociais Me segue, porque lá eu surtei Em todas as redes sociais Eu surtei no Twitter, no Instagram Eu surtei onde era possível E pra mim ainda é um tópico muito sensível Porque eu sofri muito com esse Dorama Eu fiquei muito triste, eu chorei muito Eu terminei ele, era quatro da manhã E eu fico só arrepiada de falar nisso E eu vou rever ele em abril Eu só queria dizer isso Eu queria me conter pra não sofrer tudo de novo Eu gostaria, mas não vai rolar Entendeu? Eu já aceitei a realidade Que pra eu superar Goblin Eu tenho que assistir Goblin de novo É isso Tá, sobre as músicas do mês então Eu separei algumas A primeira é Peaches Do Justin Bieber Nunca achei que ia falar do Justin Bieber de novo aqui no canal Porque o último álbum dele foi um fiasco Mas ele voltou E eu só ouvi Peaches até agora Do álbum novo dele Que eu nem sei o nome É... Justice? E eu só ouvi ela até agora Eu vou tirar agora o mês de abril Pra realmente ouvir o álbum inteiro E aí trazer alguma opinião formada Mas até o momento Peaches Pensa na música delicinha Eu separei uma pra variar Do Dorama que eu tava assistindo De Goblin É... Porque eles tem a trilha sonora própria Ai que gatilho Mas basicamente chama Winter's Coming E essa música Eu não posso ouvir ela Que eu choro Então eu nem vou tentar tocar ela aqui Eu não vou fazer nada Eu só vou mencionar É... A próxima É uma que eu não tava esperando gostar Mas que eu vi uma vez Acho que em um Reels E eu falei Nossa que música boa Vou pesquisar E quando eu descobri de quem que era Eu fiquei Nossa Então tá bom Que é Pin Da Grimes Eu nunca tinha ouvido nada dela E eu acho essa música muito gostosinha Ela tem muito cara de anime Eu não sei explicar Então vamos aos livros lidos desse mês Esse mês foi mês de finalizar a TCC e tudo E ainda assim eu consegui ler bastante livro até Eu não achei que eu ia conseguir ler tudo isso Mas eu acho que eu consegui render muito nos finais de semana Vamos resumir assim O primeiro livro que eu li é o livro do Kindle Que tem no Kindle Unlimited Se não me engano Que é o Te Juro Amor em Silêncio Da Raíza Gente Esse livro Ele foi o livro de abertura do mês Sabe? Eu tava destruída quando eu terminei esse livro Quem me indicou foi a Cleita E gente Eu não tenho saúde pra falar desse livro É... Completamente destroçada Mas é basicamente um New Adult E ele tem muitas páginas Ele deve ter umas... Eu não lembro agora se é 800 ou se é 600 páginas Mas são 600 ou 800 páginas doloridas Doloridas E eu não posso ficar explicando muito da história Porque eu acho que também envolve spoiler Mas é um New Adult É... Em que a personagem principal Ela é advogada E ela mora sozinha E tem um vizinho dela Que é muito escandaloso Naquelas horas Vamos dizer assim E eles nunca se viram em nada E aí ela acaba Ficando presa com ele num... Num elevador É um pouco clichê Mas é muito gostosa a história E assim Ela... Ela é muito triste também Ela não é uma história muito feliz não Eu chorei várias vezes Cleita tá de prova Mas... Eu recomendo É um livro assim... Bem sofrido, sabe? Mas... Ele é bom pra quando você precisa de alguma coisa Mais destruidora, assim Então fica aí a dica Eu te juro amor em silêncio O segundo livro do mês Que até então eu considero um dos favoritos Porque eu tenho dois favoritos esse mês Então um deles Eu tô simplesmente apaixonada E eu não vejo a hora de pegar o próximo É Six of Crows Da Alibar Dugo Assim, eu tenho muitos sentimentos Sobre esse livro Mas basicamente Conta a história de Seis pessoas Basicamente É uma história que se passa Inclusive um tempo depois Da trilogia da Grisha Basicamente o líder deles É o Cass E ele Acaba arrumando uma missão pra eles Porque eles são É tipo um grupo assim É... Mais retraído da sociedade Cada um tem uma... Uma skill Uma... Uma... Uma qualidade Uma... Uma coisa que diferencia eles todos E... Aí esse líder, o Cass Ele pega e arruma uma missão pra eles Que até então é suicida É... Mas por causa de alguns eventos Que estão acontecendo E eles não querem que esses eventos aconteçam E eu não esperava Eu não esperava por essa qualidade de livro Eu não esperava por nada desse livro E eu tombei Tão grandemente Porque a autora A Libra do Goshi Ela faz absolutamente tudo Nesse livro aqui Ela ao mesmo tempo Que desenvolve uma história Que realmente te prende muito Ela... Ela pega E ela desenvolve a história De cada personagem Conforme eles demandam isso Sabe? Então não fica aquela coisa assim Todo passado do personagem Pra aí a gente ter a história Ela vai jogando Algumas cenas Alguns flashbacks Que são importantes Pro desenvolvimento deles Durante o livro E assim A Inej Que é uma das Dos seis Gente A Inej O Cass A Nina Eu não tenho saúde O Jasper Todos lendas Entendeu? Todos O Matias O Eylan Todos Todos E cinco estrelas Favoritadíssimo Esse livro aqui Amei muito E eu não esperava A matanta Apesar de já terem Já tinham me avisado Que Six of Crows Era melhor Que a trilogia da Grisha Mas eu não vou entrar Nesse mérito agora Porque eu ainda preciso Ler a sequência Que é Crooked Kingdom Então Tô lendo Pra poder ver a série Resumindo O próximo livro Que eu li Inclusive vai ter discussão Hoje Se você tá vendo Esse vídeo No dia que eu tô publicando ele Sábado Hoje vai ter discussão Então Eu li o livro Torre do Alvorecer Junto com os Estronados Que é o nosso grupo De leitura De Trono de Vidro E eu não acredito Que abril vai ser O mês de Reino de Cinza A gente vai finalmente Terminar essa série Eu tô em crise E eu li esse livro E eu fiquei muito surpresa Eu não esperava Novamente Eu não esperava As coisas que tem aqui E eu adorei a história Eu gostei muito dela Eu não achei o livro arrastado Eu não achei nada disso E Por ter vários núcleos Eu acho que a história Ficou muito mais rica Sabe E Eu já sei um spoiler De Reino de Cinzas Que me abalou mais ainda Depois que eu terminei Esse livro aqui E tem plot sim Nesse livro aqui Eu não esperava Então leia sim Torre do Avalecer Leia sim Lâmina da Assassina Porque são histórias Que são muito importantes Pro desenvolvimento Que acontece em Reino de Cinzas Tudo bem? Tudo bem Mas basicamente Conta a história do Kale Porque acontece uma coisa Com ele Em Rainha das Sombras E aí ele vai Pra esse outro lugar Aí Pra resolver Esse problema Que aconteceu Com ele E E aí ele conhece A Irene Que é uma personagem Que a gente vê Lá em Lâmina da Assassina Então é um É um sabor Eu particularmente Não tinha gostado Da Irene Em Lâmina da Assassina Eu achei que ela Não foi muito explorada A ponto de eu criar Algum tipo de sentimento Em relação a ela Então eu fiquei muito Hum Mas aí Eu conheci ela Desse livro aqui E ela simplesmente É a minha dona Ela reina nesse livro aqui Sabe? E como eu falei Ele tem mais de um núcleo Então a gente vê a história Desenvolvendo E Eu amei esse livro aqui Ele é diferente sim Dos outros livros De Trono de Vidro Eu acho que Principalmente pela maneira Que o personagem Tende lidar com as coisas Que acontecem com ele É Que no caso é o Cale A gente tá vendo Em Trono de Vidro A Celina Lidando com Todas as tretas Do passado dela Com tudo Tudo que aconteceu Na vida dela Ela tenta lidar E o Cale lida Com tudo que aconteceu Na vida dele De uma maneira diferente Porque eles são pessoas Diferentes E eu acho que esse livro Aqui ele é muito importante Porque ele mostra muito Todo esse processo de cura É Eu acho que esse livro Ele é muito denso Na questão assim Interior Sabe O desenvolvimento do Cale Que ele é espetacular Sabe Eu sou uma das pessoas Que gostou muito Desse livro Eu acho que ele tem Uma qualidade impecável A autora explorou Assim um outro lado dele E eu achei muito interessante Todo o livro Eu acho que ele é Assim muito essencial Pra história Próximo livro Que tá na minha lista De livros pra ler Um dia Que eu postei aqui No canal esses dias É O Erro Que é a continuação De O Acordo De Amores Improváveis Da L. Kennedy Gente Esse livro é pequeno Linha um dia E Eu achei bom Assim Eu gostei Ele é levinho É Ele é meio slow burn Assim É um New Adult Meio slow burn Eu achei ele legal Mas assim Eu ainda prefiro O Acordo Que é o primeiro É Não sei Gostei Gostei da história Assim Achei legal Mas Achei os personagens Meio rasos Assim E eu esperava mais Porque o Logan Eu tinha gostado muito Dele no primeiro livro E nesse segundo Eu acho que ele perdeu Um pouco do brilho Sabe Mas ainda assim Eu gostei Dei a mesma nota Que o Acordo Porque eles são livros levinhos São livros levinhos São gostosinhos de ler Então Né É isso Próximo livro Foi uma releitura Teve esse mês Que eu li Pra poder ler o próximo Que é Chain of Gold Da Cassandra Clare Eu já tinha lido esse livro E novamente Marquei uma cacetada de coisa E o interessante é Eu tinha Antes do meu Chain of Iron chegar Eu tinha começado A ouvir o audiobook dele Que é a sequência De Chain of Gold Né Chain of Iron Aí eu parei Eu tava em 15% do livro Aí eu parei E relia esse aqui E conforme eu relia Esse aqui Eu peguei muita coisa Que a autora menciona Nesses primeiros 15% do livro E eu fiquei bem chocada Porque Eu comecei a ver Algumas cenas Dessa história aqui Com outro olhar Sabe Ao passo que eu tinha Muita raiva de alguma cena Eu comecei a entender Algumas coisas Então Foi muito interessante Poder ter pego esse sabor É Impecável a história Cordilha Minha dona Simplesmente Ela faz tudo nesse livro Ela é O destaque desse livro aqui Ponto final Tá Tem resenha desse livro aqui no canal Então eu não vou me alongar Só que foi tudo de novo Foi tudo Novamente E aí Logo em seguida De ter lido essa obra Chamada Chain of Gold Eu peguei e fiz o que? Eu li Chain of Iron E eu fiquei assim Olha Até me arrepia Eu fiquei destruída Com esse livro aqui Ele é o segundo favorito do mês Eu acho que ele Six of Crows Pra mim Assim Outro nível Sabe Li esse livro Junto com o audiobook Marquei também Uma cacetada De coisas E ao contrário De muitas pessoas Eu gostei muito do final Eu achei muito interessante Todo o desenvolvimento Da história aqui Acontece Pra culminar nesse final Porque chega num ponto No antepenúltimo capítulo Que a gente percebe Que a história podia terminar ali E que não teria esse gancho Não teria nada Que levasse pro próximo livro Que vai ser o Chain of Thorns E aí tá Daí você fica Tá, mas o livro vai acabar assim E aí tem esses últimos dois capítulos Que aí realmente ali Tem todo o gancho Eu não achei A maioria das pessoas falam Que o Triângulo Amoroso Aqui é desnecessário Eu não achei desnecessário Eu achei que É ele justamente Que te puxa pro próximo livro Por causa de coisas Que acontecem aqui Eu gostei de tudo Da história Gente O final desse livro Me devastou E por último Mas não menos importante O último livro Que eu li esse mês Foi um livro De parceria Com a Companhia das Letras Que é Isso que a gente chama De amor Da Maureen Gu Gente Eu não tava dando nada Pra esse livro E eu achei Uma dele assim Eu li em um dia Também E eu Assim Gostei muito da história Algumas coisas Sobre a personagem principal Me deixaram um pouco Preocupadas com a sanidade dela Sabe Mas eu gostei muito E é basicamente Uma história de uma menina Que assiste Acaba assistindo Alguns doramas E ela percebe Que tem uma fórmula De construção de romance ali E ela pega E cria essa lista Com vários passos Pra você seguir Pra você de fato Conseguir conquistar uma pessoa Mas resumindo Ela aplica isso na vida dela E aí a gente tem Todo o desenvolvimento da história Eu achei esse livro Muito leve Eu gostei muito da história Eu dei muita risada também Gostei muito disso Só que como eu falei Algumas coisas Da personagem Me deixaram bem incomodada Eu achei ela meio louquinha Sabe Meio maluca Então Mas eu acho que esse livro aqui Ele chegou no time muito certo Porque eu tava Avançando em Goblin E peguei esse livro aqui pra ler Então pra mim Foi assim Tudo E o que é muito interessante No final A própria autora Deixa uma lista De um guia Pra vários K-dramas Eu achei isso Muito massa Muito massa mesmo Tudo bem Lidos do mês Tamo aí Já tamo quase 40 anos de vídeo Mas tudo bem Vamos para a Tibiar De abril Não tão em ordem Só vou mencionando O primeiro É o terceiro livro Vai ser um dos próximos Vai ser um dos próximos Que eu vou pegar pra ler Um que eu já comecei esse mês E eu esqueci até de mencionar Como primeiro É From Blood and Ash Da Jennifer Armin Troux Se não me engano A autora Eu já tô em 40% Se não me engano Desse livro aqui E assim Tem algumas considerações Mas eu não vou mencionar aqui Porque esse vídeo não É vídeo de resenha Próximo livro que eu quero muito ler Esse mês Porque eu tô bem Nessa parte da história Porque essa história envolve uma série E eu tô bem na parte Que essa outra história entra É Os Pergaminhos Vermelhos da Magia Da Cassandra Clare E do Wesley Chu É o livro do Magnus E do Alec Que a gente acompanha Em Instrumentos Mortais E eu parei justamente Em Cidade de Vidro E essa história aqui Se passa depois De Cidade de Vidro Então pra mim Vai ser um puta de um bônus Porque A galera Record Vai lançar a sequência Que é o livro Branco Perdido E eu tô muito ansiosa Porque tá vindo brinde E tá vindo também A capa nova pra esse livro aqui Então Vem muito aí Então eu vou ler esse livro aqui Pra daí pegar de fato Cidade dos Anjos Caídos Que é o quarto livro De Instrumentos Mortais Aí eu vou pegar Eu acredito que no próximo mês Ou sei lá quando A sequência Que é Cidade das Almas Perdidas Depois eu vou pegar Cidade do Fogo Celestial E aí eu vou pegar O livro Branco Perdido Que se passa depois De Cidade do Fogo Celestial Então tá aí Cassandra Clare Marcando presença Como sempre na TBR O próximo livro vai ser Um Encontro de Sombras Da Victoria Schwab Que é o segundo livro Da trilogia Tons de Magia E a gente vai ler Com o projeto As Travars A jornada literária fantástica E particularmente Esse é meu livro favorito Da série Eu acho que é assim Ele é impecável Ele tem um desenvolvimento Muito bom De alguns personagens aqui E eu tô muito ansiosa Pra reler esse livro aqui Não vou me alongar Porque a gente vai ter Sprint de leitura A gente vai ter Live de discussão Então vem muito aí Se você não tá participando Das Travars Todas as informações Estão aqui embaixo Pra você entrar no grupo Do Telegram E ler com a gente Esses livros Tudo na vida E por último Mas não menos importante Que é também Outro livro Que eu tô assim Assim pra ler E eu tô com medo Eu tô preocupada É a conclusão De Trono de Vidro Que a gente vai ler Com os Destronados Que é o quê? Reino de Cinzas O tamanho desse livro aqui Gente Pelo amor de Deus Eu não tenho saúde Eu tô com muito medo Desse livro aqui Eu não sei Eu realmente não sei O que me aguarda Eu não peguei spoilers De morte nem nada Eu só peguei um spoiler Sobre uma personagem específica Depois do Tombo De Império De Tempestades Eu não sei O que resta de mim Pra poder falar alguma coisa Mas eu tô muito ansiosa E como eu falei Eu tô com medo Entendeu? Eu tô com medo Se você não sabe Desse grupo A gente tem um grupo De leitura Que é o Destronados E a gente conversa Sobre Trono de Vidro A gente lê Trono de Vidro E a gente vai disponibilizar Muito em breve O cronograma Das leituras Dos capítulos Desse livrão aqui E eu acho que A leitura vai demorar Mais de um mês Então não vai ser Só em abril Hoje A gente vai pegar Um pouquinho de maio Também pra poder Aguentar Todo esse calhamaço Então é isso Tô com medo Tô Porque eu tô finalizando Duas séries aqui Que é o que? Como eu falei É Six of Crows E Reino de Cinzas E eu tô preocupada Porque eu não sei Pra onde que isso vai me levar Entendeu? Eu não sei Se eu vou aguentar Entrar no poço Da tristeza Depois desses livros aqui E aí depois sair Com alguma sanidade Entendeu? Então Fica aí a dúvida Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo E me conta aqui embaixo Quantos livros que você leu esse mês Quais foram os seus favoritos E enfim É isso gente Mil beijos pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima